E aí pessoal, seja bem-vindo aí ao canal Uber do Valdinei Peço que se inscreva, deixa o seu like aí, já vou pedindo aí pra fortalecer o canal Pessoal, hoje eu vim trazer uma notícia boa, bacana Sempre eu dou umas pauladas aqui na Uber Mas hoje eu vim trazer uma notícia boa Hoje é 30 de dezembro de 2022 Exatamente 22 horas e 15 minutos Depois de quase, eu acho que uns 6 meses ou mais Que a Uber não mandava promoção pra mim Hoje veio uma promoção Vou mostrar aqui pra vocês Uma missão que ela deu Fazer algumas corridas pra ganhar um certo valor E aí eu vou deixar aqui pra vocês Qual é a missão que tem que cumprir E fiquei surpreso No Natal não teve Essas promoções aí pra gente Mas hoje Do nada apareceu aqui Eu fui passar Aquelas opções ali e apareceu Falta duas Corridas pra você completar Ganhar 12 reais Vou postar aqui agora pra vocês verem Até a próxima Até a próxima Tchau